Vamos abrir aqui, eu quero dar um mérito a loja Pichal, eu comprei o computador lá, lá na Pichal, esse aqui é o jogo deles, e eles também deram atenção especial para esse computador, que é uma máquina muito poderosa, ficou um tempo a mais, eu demorei um mês, faz um mês que eu estou esperando, para esse computador. Eu vou montar isso para vocês, e o garfo é difícil, é bem embalado para não ter respectivos danos também, não, a questão de dano pai, eu vou mostrar a seguir, depois que eu abri, porque aí vai vir a caixa, está tudo bem, Tem uns 3 polegadas Full HD, eu comprei com um computador HDMI, para poder conectar a Xbox, que está lá na sala, agora vamos abrir, esse monitor que vai ser achado, vai ser um olho, Aqui vem um CD, acho que é manual, driver de instalação, não sei como é que vai instalar o monitor, vou cortar direitinho, para ali ficar caixa, o cabo eu tenho que guardar. Bonitinho, veio com cabo normal, espero que tenha vindo com HD Nitro, porque eu só tenho o do Xbox, aqui vem o lindão do monitor, ele é LED, ele é bem fino, é LED né? Nossa, o monitor é bem fino, eu vou gravar de screen, esse aqui é o monitor, que eu vou estar jogando, tem aqui as entradas, aqui tem um HDMI só, eu tenho que ligar o PC no Xbox, para reproduzir os dois, é muita caixa, Provavelmente aqui no computador vai ter todas as caixas do processador, placa-mãe, etc, memória, papel de vídeo, vou estar mostrando o tom para vocês, olha que nossa, que delícia, cara, esse aqui é delicioso. Agora eu vou estar dando algumas informações aqui, essa aqui é a minha placa-mãe, aqui só vem a caixa, né, porque ele já vem montado o computador, a Fichal já monta, é uma GB ultra durável, o chipset dela é um pouco mais novo, eu decidi comprar uma placa com um chipset um pouco mais novo, a suporta processadores aqui em temperaturação também, Aqui é a fonte, precisou de uma fonte, olha aqui vai, por lá que eu tinha te falado, tem os isopor para caso de batida, uma fonte 600T com um selo de bronze, 80 Plus, né, que é 80 Plus Bronze, Que é uma fonte que precisa de mais, um PC que precisa de mais tensão, mais força, tem esse jeito aqui, é a minha coisa mais preciosa da minha vida, se eu brincar, é a minha placa de vídeo, é uma Super Clock de GTX 970, Que é uma das últimas, que é um lançamento da NVIDIA, no momento, atualmente, e aqui um cooler Hyper 3X3 para aguentar esse i7, o processador, um cooler bem forte, vai dentilar bem o computador, não vai deixar esquentar nada, E aqui vem o meu PC dentro do Phantom, vai ser, puxa lá e para baixo, eita caixa pesada, rapaz, ele deve ter mais de 30kg, olha o tamanho desse negócio, olha o tamanho desse monstro aqui, ele vem com várias 20kg, olha o tamanho desse spoiler aqui para refrigerar, Esse é um PC Gamer de linha mesmo, com uma breja aqui, tudo quietinho, olha o lastre, se o lastre tiver rompido, já não pode aceitar, mas como veio aqui tudo certinho, Esse computador eu comprei com meu dinheiro, não foi cedido por parceria, Estou fazendo esse vídeo para realmente provar para vocês, que pode comprar, pode confiar, pode ter certeza, certeza, a loja é bem confiável, Aqui vem o CPU, É um monstro de CPU, Vamos tirar ele aqui, Aqui ó, Vou tirar ele assim, porque esse, nossa esse aqui é um monstro demais, Já estou vendo a minha placa de vídeo, Aqui tem duas entradas USB 3.0, duas entradas USB 2.0, São mais rápidas, eu acho que liga ele, Bom, aqui tem dois coolers gigantescos, dá para ver o tamanho deles, Para cima, aqui as USB que eu mostrei, Ô mãe, faz um silencinho aí, rapidão, enquanto eu termino, Aqui mais um na frente, Eu vou mostrar ele funcionando depois, minha memória, Tem que ser blindão, Tem que ser blindão, 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 Tem que ser blindão, Mais um mês acabando, E o dinheiro indo junto, O aluguel apertando, Mais um brinde com o mundo, Blindão, Um gore, É o verbo, Não corre, Não troca uma badia, Nem por mil...